Você escreveu um livro junto com um parceiro seu sobre desarmamento, foi sobre a época do desarmamento? Me explica um pouco mais do livro, cara. Esse aqui, inclusive, é um presentinho pra vocês. Putz, você tá massa, cara. Muito obrigado. Pois vou assiná-los. Mentiram pra mim sobre o desarmamento. Olha aqui, mostra lá pra câmera, Janzão. Que tá, então, inclusive disponível à venda aí na internet. Tá, tá vendo. Várias livrarias. Bom, nós lançamos em 2015 esse livro, mas ainda é bastante atual porque... As mentiras continuam as mesmas, né? Então a gente... Pouca coisa mudou. Muito pouca, muito pouca. Aliás, a impressão... Mudou o movimento e a mente de algumas pessoas e tal, mas na lei nada mudou. Muito pouco. Não, na lei praticamente nada. E na argumentação pró-desarmamento, né? Favorável ao desarmamento também nada. É. Continua aquele negócio, ah, vai virar bang bang. Ah, vai sair tiroteio na rua. Ah, vai ter acidente em casa. Ah, criança morre usando arma. Continua tudo a melhorar. O cachorro vai ter um infarto. Isso, o cachorro vai ser um infarto. E você atira no bandido, o seu cachorro morre de infarto. Bate, né? Bate, bicho. Pio, você atira no bandido, o meu cachorro morre de infarto. Isso. Então você tem que morrer também. Por que não deixando ele te roubar? É, mais ou menos isso, entendeu? Tipo isso. Essa é lógica, né? Aí o vizinho te processa porque o cachorro dele morreu. Porra, é. Porque eu tava salvando a vida da minha mãe. Isso. Exatamente. Exato. Então assim, qual foi a ideia desse livro, né? Foi pegar os principais argumentos desarmamentistas, né? E destrinchar isso daí, né? Então, porra, o governo que desarma os seus cidadãos está preocupado com a segurança da sociedade. Tá assim, muito legal. O governo tá preocupado com o único, mas é verdade. Tá preocupado com ele. Cara, isso aqui é interessante. Manutenção do poder, só isso. Sim, interessante. Isso aí não... Gosto de ler essas coisas aqui. Pô, legal. Gosto de ler essas coisas aqui. Ele é feito de uma forma bem didática, né? O que é importante porque eu sou leigo pra caralho. Exato. Exatamente, né? A gente não queria uma tese de doutorado, né? Tá certo, né? O cara lê e fala assim, meu, do que esses caras tão falando, entendeu? Só o doutor vai ler. Exatamente, né? A gente queria uma coisa realmente pra todo mundo. Um garoto de 14 anos pegar, 13 anos ler e falar, pô, eu entendo isso aqui. Agora eu tô entendendo. Isso aí, tá certo. Mas eu acho que é a melhor estratégia mesmo. Ainda mais você quer convencer as pessoas a mudarem de mente, né? Então assim, levar esse tipo de informação, né? Porque assim, e pô, isso é um feedback muito legal que eu tenho desse livro, né? A quantidade de pessoas que me escrevem, né? Que mandam mensagem, normalmente garotos, jovens assim, 16 anos, 18 anos. Eu falo, pô, eu pensava completamente diferente e, pô, agora eu tô vendo com outros olhos, né? Nunca tinha olhado por esse lado, né? Nunca tinha visto essa argumentação. É, eu não tenho argumento nenhum. A única coisa que eu penso é assim, pô, eu devia ser livre pra escolher isso. Mas assim, esse é porque eu não escutei, não sei nada. Então a única coisa que eu sou a favor de que as pessoas tenham arma, porque eu acho que as pessoas deviam ter meios de se defender. Porque se você for entrar nessa de que se você me der uma arma, eu vou te matar... Que porra é essa? Como assim, cara? Pode matar de várias formas, mano. Eu tenho um taco de beijos, mano, na tua cabeça eu te mato rapidinho, pô. Vamos tirar faca, vamos tirar carro, vamos tirar garrafa. Cara, sabe como que eu poderia matar alguém? Vamos proibir o cara de comer bacon. Amigo meu, andando. Exato, exato. Ou incentivar, tipo, todo dia você compra um pote de sorvete e dá pra pessoa, assim. São Paulo. Em três anos você mata. São Paulo, o maior índice de mortes violentas em São Paulo hoje, se não me engano, é acidente de moto. Ah, então vamos proibir as motos. É seu pensamento. Eu plantei isso e a galera falou, meu Deus, que argumento lixo, mano. Mas lixo porque você não parou pra pensar nele. É a mesma coisa. É. Você vai estar salvando vidas? Vai. 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 Mas e o preço disso? Pois é, e tudo que tem em volta disso. E o preço disso? E a liberdade do cara querer se arriscar? Bom, meu, o risco é meu. É perigoso andar de moto? É. Eu falo por mim, ó. Eu teria uma moto? Não, não teria. Eu também não. Somente em São Paulo. Aham. Né? Somente em São Paulo. Não teria. Né? Mas é opção minha, bicho. É. Pois é, cara. E parece que as pessoas não levam isso em consideração. Não, não é. Parece que essa mente coletiva é mais importante do que o que eu quero como uma pessoa. É que as pessoas colocam no Estado um papel de pai. É. Eles enxergam o... Então, isso é um ponto importante. Né? Então, é um argumento que é muito comum, assim, né? Não, você não tem que pensar que você tem que ter uma arma. Você tem que cobrar o Estado pra te dar proteção. Ah, tá de sacanagem. Vamos começar, então. Primeiro, como é possível um Estado te dar proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana? Impossível. 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 Não consegue fazer isso nem pro Bolsonaro, pô. Não, exato. Ninguém. Pra ninguém. Pra ninguém, né? E se fosse possível, pô, você teria que andar com um agente estatal na sua cola 24 horas por dia. Até quando você vai no banheiro. Pois é. Helicóptero. Até quando você vai tomar banho com a sua esposa. Suat. Suat pode querer te matar. Vai que, né? Vai que. Então, o cara fica do lado da cama, lá. É, protegendo. Um de cada um, né? Um pra mim, um pra ela. Isso. Coisa muito louca. Então, é impossível. Pô, aqui, ó. Errou o buraco aqui, ó. Aí, porra, segundo ponto. Segundo ponto. O que é mais importante, né? A ideia de segurança pública no Brasil foi completamente distorcido, né? Em nenhum lugar do mundo, segurança pública é sinônimo de defesa individual, de proteção individual. A segurança pública, ela existe pra quê? Pra manter uma normalidade social e pra aplicação da lei. Ponto final. Esse é o papel. É a normalidade, né? Hoje, o que vive a questão dos homicídios no Brasil é uma normalidade? Não, tá fora do normal. Então, isso precisa ser reduzido. Tanto é que a ONU define como normal até 10 homicídios por ser habitantes. O que já é homicídio pra cacete. Pra cacete. Um país de 200 milhões de habitantes. E a gente tá com quantos? Entendeu? Hoje, nós somos um 30. Puta que pariu. Oficialmente. A gente tá três vezes mais do que a ONU. Oficialmente. E a ONU é um órgão pra se levar muito em consideração. A ONU, é a ONU, né? A ONU, nós vamos falar a ONU. É, exato. A ONU, é. A ONU. A ONU!